Deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar Com a família os arrepiado, a pressão não vai faltar, com a família os arrepiado, o rock não pode parar Vai pra cima pitbull, pega essa cachorra, vai pra cima pitbull, pega essa cachorra Vai fogo! Encerrei na voz, o original, respeita vagabundo E a rede de além das produções É o rock de doido, humildade acima de tudo, chegamos pra ficar Explode o bagulho com muitos anos de tradição, fazendo nossa história Porque quem não tem história é apagado Sai, sai da frente que eu vou fazer o cacchiato, sai da frente que eu vou fazer o cacchiato Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado, bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado Sai da frente que eu vou fazer o cacchiato, sai da frente que eu vou fazer o cacchiato Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado, bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado Deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar, deixa os pitbull passar Com a família os arrepiado, a pressão não vai faltar, com a família os arrepiado O rock não pode parar, vai pra cima pitbull, pega essa cachorra Vai pra cima pitbull, paga essa cachorra Vai, fogo! Encerei na voz, o original, feito é vagabundo E a rede de anos e das produções É rock de doido, humildade acima de tudo Chegamos pra ficar, explode o bagulho Com muitos anos de tradição, fazendo nossa história Porque quem não tem história é apagado Sai, sai da frente que eu vou fazer o cacchiato, sai da frente que eu vou fazer o cacchiato Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado Sai da frente que eu vou fazer o caqueado Bota pra endoidar que é o rock dos arrepiado